Uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado quer envolver toda a sociedade em prol da educação pública. É o Movimento Santa Catarina pela Educação que passa a mudar a realidade de muitos estudantes. Eduardo é apenas um dos cerca de 500 alunos beneficiados pelo programa na escola Dom Jaime Câmara, em Florianópolis. E não para por aí. O movimento promove uma série de ações, desde o auxílio para o vestibular até o incentivo para que a comunidade se envolva nas questões escolares. Eu trabalhava e fazia o ensino médio, então não podia fazer cursinho pré-vestibular. Então o MESU me ajudou muito. Entidades públicas e privadas participam deste processo, que tem como finalidade melhorar a educação. Ao todo, 34 escolas da Rede Estadual de Ensino participam do projeto. O Movimento Santa Catarina pela Educação entende que nós precisamos unir esforços. Por isso, a iniciativa privada, o poder público, juntos, atuando em prol de uma educação melhor para o nosso Estado. Alunos tiveram contato com materiais didáticos diferentes. Uma nova dinâmica de ensino e aprendizagem foi estabelecida e a comunidade está mais presente no dia a dia da instituição. E o mais importante, investir na qualidade da educação rende cidadãos mais bem preparados. A gente ganhou muito suporte do movimento em todos os sentidos. Nós ganhamos formação com os professores, ganhamos acesso a material de alto custo, a softwares educacionais que nós não teríamos na escola. E hoje a gente colhe vários resultados de todo o movimento. No último Fórum Econômico Mundial realizado em Davo, na Suíça, uma pesquisa mostrou que 65% desses jovens aqui vão trabalhar em profissões que sequer ainda existem. Melhorar o nível educacional do estudante brasileiro é a peça-chave para garantir qualificação no mercado de trabalho, em um cenário cada vez mais competitivo na economia. O desafio agora é ampliar o movimento para o maior número possível de escolas. Melhorar o nível educacional do estudante brasileiro é a peça-chave para garantir qualificação no mercado brasileiro. Melhorar o nível educacional do estudante brasileiro é a peça-chave para garantir qualificação no mercado brasileiro. Melhorar o nível educacional do estudante brasileiro é a peça-chave para garantir qualificação no mercado brasileiro. Melhorar o nível educacional do estudante brasileiro é a peça-chave para garantir qualificação no mercado brasileiro. Melhorar o nível educacional do estudante brasileiro é a peça-chave para garantir qualificação no mercado brasileiro. Melhorar o nível educacional do estudante brasileiro é a peça-chave para garantir qualificação no mercado brasileiro. Obrigado.